O senhor é um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números? Negacionista das exatas? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam, não gostam, não gostam. Mas vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro aqui. Eu ouvi o senhor. Falta acusação, presidente. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim? Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando guela abaixo do governo duas leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi? Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta vai. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Porque eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixe o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Isso o senhor me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Viu atentamente. Deputado, o senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor negacionista da economia. O senhor nega. O senhor fez o discurso de antropologia. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. pronto, está respondido está respondido aguarde se chegar no fim do ano contingenciado só reclame, se não chegar, só pede desculpa é assim que funciona a vida democrática está respondido o senhor negou o calote, o senhor é negacionista não? ah, obrigado reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista, parabéns não seja assim deputado, não seja assim